Em solenidade realizada no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Amapá, dois novos servidores do Judiciário. Taimara Tavares de Souza, impulsada para o cargo de analista judiciário e Bruno César Barreto, também no cargo de analista judiciário na área de assistente social. E ele está aqui ao meu lado e conversará conosco. Bruno, aprovado no concurso público do Tribunal em 2009, o concurso foi homologado em 2010 e, de repente, agora você foi chamado, visto que o concurso encerra agora em março de 2014. Como é que foi quando você recebeu a notícia dessa chamada? Eu fiquei um pouco surpreso pelo prazo de validade do concurso, mas enquanto durar a validade, a gente fica aguardando a expectativa para ser chamado. Então, por mais que fosse no final do prazo, ainda tinha essa esperança de ser chamado, sim. Você vai atuar agora na área, na sua área, que é assistente social, no Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Macapá. Qual é a sua expectativa para as atividades que você vai desenvolver nessa unidade, Bruno? Bom, eu creio que vai ser um pouco novo para mim, até porque eu nunca trabalhei com essa área, com violência contra a mulher, familiar contra a mulher. Mas é um desafio que eu vou ter que enfrentar e que eu espero desenvolver com bastante qualidade no atendimento. Obrigada pelas informações. E os novos servidores do Judiciário, que ainda estão sendo chamados, foram aprovados no concurso público de 2009, que foi homologado em março de 2010 e tem a validade até agora março de 2014. E eles estão sendo chamados em consequência dos pedidos de exoneração voluntárias e também de aposentadorias. Bernadette Farias, para o Canal de Notícias da Justiça do Amapá.